Esteririrá no cido show, irmão, meu amigo Ah, corre aí, irmão, que 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 Ah, 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 piado, na moral, isso aqui, porra, não vou mais ver O cara, porra, vai ver, irmão, encheu a porra do bagulho com um galo cheio de porra, na Ah, vai ter o porra, eu tocho com o meu boneco aqui, irmão Olha, não vou mais ver não, irmão, vai Segura aí, Red, segura aí, galo Eu já falei que eu não vou ver, irmão, eu já falei que eu não vou ver Isso aqui pra mim é humilhação, tá ligado? Todo mundo tá vendo que eu tô fazendo um RP mais sério de morro Opa, Lucas, a Páscoa tá chegando, né? Mas não se preocupa, o Tio Kid vai te dar um ovão de Páscoa Ah, para com isso, eu sei que tu gosta, viu? Todo mundo, Kid! Adiós!